Então, a gente já viu nos vídeos anteriores, vou colocar aqui no card, os fatos sobre Docker Containers Linux. Então, a gente viu que um Docker Container não é uma máquina virtual e que um Docker Image não é um sistema profissional. Bom, a gente também viu que tem aquela separação entre kernel space e user space. E o Docker Container utiliza vários root file systems de diferentes distribuições Linux para gerar diferentes user spaces isolados. Só que nós precisamos de um kernel space rodando um kernel Linux para rodar um container Linux. E no Windows? No Windows a gente não tem um kernel Linux. O Windows usa como base o kernel NT. Como é que o Docker Desktop faz para rodar um container Linux no Windows? Quer saber mais? Fica comigo. Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje a gente vai falar de Docker. Mais especificamente sobre Docker Desktop. E como que os caras fizeram para rodar um container Linux dentro do Windows? Bom, mas antes da gente chegar no assunto, eu tenho que fazer o jabá aqui do canal, tá certo? A gente tem falado aqui no canal sobre sistemas embarcados, sistemas embarcados Linux. E agora a gente está falando bastante sobre Docker. Por quê? Porque a gente vai aplicar Docker bastante aí nos nossos projetos de sistemas embarcados. Então, a gente tem que falar sobre esse ecossistema do Docker, tá certo? Antes de chegar nas aplicações dele. Então, nós estamos falando aí de kernel space, user space e o Docker, tá certo? Por causa disso. Se você tem gostado desse conteúdo, ajude o canal se inscrevendo, tá certo? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Nós estamos quase chegando aí aos mil inscritos, né? Muito obrigado pessoal aí que tem dado apoio ao canal. Bom, agora que eu já me indiguei a inscrição, bora pro assunto. Bom, como eu já falei aí na chamada do vídeo, né? Pra rodar um container Linux, a gente precisa de um kernel Linux. E o Windows não tem um kernel Linux. E agora, José, como é que vamos fazer pra rodar um container Linux aí? A solução que o time do Docker recorreu pra fazer o Docker Desktop foi bem simples. Vamos rodar uma máquina virtual. Essa máquina virtual vai ter o kernel Linux ali. E o Docker Demo e pronto. Simples. Então, é assim que funciona o Docker Desktop. Quando você inicializa o Docker Desktop, o que ele faz é inicializar uma máquina virtual, certo? Essa máquina virtual vai rolar em cima do Hyper-V da Microsoft. Vai subir uma VM que vai virtualizar o kernel Linux. Vai virtualizar um root file system, certo? Ele utiliza o Alpine, né? Inclusive. E aí, em cima desse kernel, em cima desse root file system do Alpine, é que nós vamos ter os containers Linux rodando, certo? E como o Docker foi feito pra ser uma aplicação cliente-servidor, nós vamos ter o Docker Demo rodando dentro da máquina virtual. E no Windows, numa aplicação Windows mesmo, o User Mode do Windows, a gente vai ter o Docker Client implementado, certo? Numa aplicação. E a gente vai conseguir utilizar todos os comandos utilitários do Docker, né? Dentro do nosso PowerShell ou Command. E aí você pode chegar à conclusão de que não vale muito a pena rodar um container Linux dentro do Windows, porque você vai perder aquela leveza que nós temos de só rodar processos ao invés de rodar uma máquina virtual. Mas isso não é verdade, porque se a gente for pensar numa VM, a gente ia ter que ter várias máquinas virtuais pra rodar diferentes aplicações isoladas, se fosse uma máquina virtual normal. No caso aqui do Docker Desktop, a gente roda uma VM só, certo? E essa VM, olha só, como que tá aqui, ó, tem vários containers. Essa VM que vai gerenciar os vários containers Linux, certo? Então, mesmo assim, fica mais leve a gente rodar containers Linux dentro dessa máquina virtual do Docker Desktop, do que rodar várias VMs. Bom, beleza. Então, já que é uma máquina virtual que a gente tá rodando, né, que o Docker Desktop tá rodando, a gente consegue acessar essa máquina virtual, não? Então, olha só, eu tô aqui no meu Windows, tá? Tô rodando aqui o Docker Desktop, tá certo? Como ele já tá inicializado, a gente pode verificar aqui no gerenciador do Hyper-V que vai ter uma máquina virtual listada, olha lá, o Docker Desktop VM, que é a máquina virtual que o Docker Desktop utiliza pra rodar os containers Linux. A gente não consegue se conectar essa máquina virtual aqui pelo Hyper-V, tá? Pelo menos eu não consegui. Se vocês souberem uma forma, deixa aí nos comentários. Mas existe uma outra forma de acessar essa VM, né, os recursos dessa VM, utilizando os próprios recursos do Docker Client rodando no nosso Windows. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu tô aqui no PowerShell, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar um container em modo privilegiado, né, porque a gente quer acessar recursos do nosso host, e no host aqui o caso do Windows é a máquina virtual do Docker Desktop. E eu tenho que compartilhar o root. Olha só que interessante, isso aqui é o pulo do lugar. Eu vou compartilhar a pasta raiz do meu host, né, da minha máquina virtual, com um volume, uma pastinha, né, que vai ser chamada host dentro do meu container, tá? E aí eu vou executar aqui o root file system do Alpine. Vou deixar rodar lá. Tá rodando agora o nosso container. Pra deixar claro que esse container aqui não tem acesso aos recursos da máquina virtual, né, e do sistema operacional que ele tá como base, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o Docker Images aqui dentro, ó. Não tem Docker nesse Alpine. Esse Alpine tá cru, não tem nada. A mesma coisa, olha só, é se a gente rodar o PS. Só tem dois processos sendo rodado aí, que é o shell e o próprio PS que eu executei agora. Se eu der um ls aqui no nosso root, a gente vai ver que a gente tem a pastinha host aqui. Certo? E essa pastinha host é o volume que a gente tá compartilhando com o root do nosso host, tá certo? E é esse cara aí que a gente vai rodar, que a gente vai executar o change root em cima dele, tá certo? Pra ter acesso à máquina virtual. Olha só. Vou dar change root no host. Pronto. Olha que interessante. Lembra que a gente deu Docker Images e não apareceu nada, né? Agora, ó, se eu der um Docker Images, vai aparecer as imagens Docker que eu tenho instaladas na minha máquina virtual. Que a gente tem acesso rodando na nossa VM, certo? Quanto no cliente que a gente tá rodando no Windows. Olha lá. Se eu der um Docker Images aqui, vai aparecer os mesmos caras. Alpine, Ubuntu e o Hello World. Olha lá. Alpine, Ubuntu e Hello World. Mas aqui eu tô acessando do client do próprio host, da própria máquina virtual que tá rodando esses caras, né? Outra coisa, lembra do PS? Olha, se eu der o PS aqui, ó. Tem um monte de processo rodando, né? Porque a máquina virtual precisa de um monte de gerenciamento, né? E do próprio... Se a gente for ver aqui, ó. Tem os containers D aqui, ó. Rodando, ó. Isso aqui é processo do próprio container, né? Do próprio Docker Daemon, né? Que tá rodando aqui dentro dessa máquina virtual. Então, a gente já tá com acesso à máquina virtual, que é esse cara aqui, ó. Com o truquezinho aí do nosso Docker Container, né? Compartilhando o root com o nosso volume host. A gente já tem acesso ao Docker Desktop VM aqui. Todos os pacotes e processos que estão rodando nessa máquina virtual. Bom, beleza. Então, a gente já tem acesso aqui à máquina virtual que tá rodando aqui no nosso Windows, tá certo? Que tá sendo o Docker Daemon pro nosso Docker Client do Windows, tá certo? Pra você acreditar em mim, eu vou fazer o seguinte. A gente tá aqui, né? Com o gerenciador do Hyper-V aberto, mostrando aqui a máquina virtual listada, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui no PowerShell... Vou dar um clear aqui, tá? Aqui no PowerShell, eu vou gerar um kernel panic nesse kernel, tá certo? E aí a gente vai ver essa máquina virtual aqui sendo reinicializada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui. Eu vou dar um echo C no PROC. Opa. No PROC SIS Request Trigger, tá? Esse C é de crash. Ele vai gerar um kernel panic pra mim. E, ó, fica de olho aqui, ó, nesse estado executando da VM, ó. Olha lá, ó. Parando, executando. Ou seja, aconteceu o kernel panic e quando acontece o kernel panic, o sistema reinicia. Então, a máquina virtual foi reinicializada, tá certo? E agora tá executando de novo. Olha só, a gente pode até ver aqui o Docker Client no Windows, ó, deu pra gente um erro aqui, tá certo? E a gente voltou pro PowerShell. Ok, nesse caso, a gente deu um crash, a máquina virtual reinicializou, ela tá executando aqui, tá certo? Só que tem um problema. O nosso client no Windows, ele já não tem mais a conexão que ele tinha com a máquina, né, com o estado da máquina virtual anterior. Então, não tem como. Mesmo que o kernel, né, mesmo que a máquina virtual do Docker Desktop esteja rodando de novo, a gente vai ter que reinicializar o Docker Desktop, aplicação Docker Desktop. Então, eu tenho que vir aqui, certo? No Docker Desktop e Restart. Vai dar o Restart, beleza. Pode reinicializar. Nota que o Docker Desktop, ele vai reinicializar, né, também a máquina virtual dele, o Docker Desktop VM aqui, ó, tá em estado desligado. Então, ele vai reinicializar esse cara, tá certo? E vai reconectar o Docker Client pra gente. Então, beleza, olha só. Agora, se eu dou... Olha lá, dei um Docker Images aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Olha lá. Agora, a gente tá conectado ao Docker Daemon de novo, certo? Da nossa máquina virtual. E aí, a gente tem a lista aqui das nossas imagens novamente funcionando pelo PowerShell. Outra coisa que a gente pode testar aqui, por exemplo, olha, eu vou rodar aqui um container do Ubuntu. Vou deixar ele aqui rodando em background, tá? Se eu der um Docker PS, olha lá. Vai tá lá o nosso Ubuntu rodando, tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou acessar de novo lá a nossa máquina virtual, tá? Através do Docker do Alpine, tá? Vou dar a change root de novo lá no host. Beleza. E olha só, se eu der um Docker PS agora, eu vou ter dois containers rodando, né? Que é o container do Alpine que eu tô usando aqui pra acessar o root file system e o user space da nossa máquina virtual. Que tá rodando o Docker Daemon, tá certo? E o nosso Ubuntu, que eu acabei de colocar ele pra executar. Dessa vez, eu vou mandar o kernel morrer. Se eu mandar um echo.o lá no nosso proc. Recess Request Trigger, eu tô mandando um comando de off. Ou seja, vai desligar e não vai perguntar nada pra ninguém. Simplesmente ele vai mandar um power off pro kernel e a máquina vai desligar. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Olha lá, já desligou lá. Nossa máquina virtual já foi desligada porque, né? Eu mandei ela ser desligada. O Docker Client aqui do Windows já mandou um erro pra gente e a gente já voltou pro PowerShell, né? Então, isso é muito interessante como a gente tem acesso a essa máquina virtual, né? Lembra no outro vídeo que eu falei de um ponto fraco quando a gente utiliza o mesmo kernel, né? É que, por exemplo, olha lá. Eu tava rodando dos dois containers e eu acabei matando o kernel aqui. Então, já era. Foi pro saco o meu outro container também, tá certo? Se eu tivesse duas máquinas virtuais, né? Uma rodando o Alpine e outra rodando o Ubuntu, isso não ia acontecer. Porque aqui eu ia dar o off só no kernel do Alpine e o Ubuntu ia estar rodando ainda, né? Então, pra concluir, o Docker Desktop sobe uma máquina virtual, tá certo? Essa máquina virtual a gente consegue ver que ela tá rodando e ela é listada aqui no gerenciador do Hyper-V, tá certo? Essa máquina virtual tem o kernel Linux e o root file system do Alpine. E ela tem aqui os processos do Docker Demo, né? Todos os processos aqui que o Docker Demo precisa pra gerenciar containers Docker. Na parte do Windows já, a gente tem uma aplicação Windows, user mode pra Windows, que implementa o Docker Client. E aí esse cara se conecta no Docker Demo que tá rodando na máquina virtual e a gente tem todas as funcionalidades aí dos utilitários do Docker. Bom, pessoal, é isso o vídeo de hoje, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí. Tem algum comentário pra fazer, ficou alguma dúvida, deixa também no comentário, vamos conversar, tá certo? Não gostou, deixa o seu dislike também, coloca aí embaixo do que você não gostou, tá certo? Tudo bem, não tem problema. É isso e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.